No vídeo de hoje eu vou estar te mostrando como baixar e instalar o aplicativo Pixart Editor de Fotos no celular. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago, sou o criador aqui do canal e já te convido a se inscrever, também deixar o seu like para estar dando aquela força, aquele apoio aqui para gente nos nossos conteúdos aqui que a gente cria para esse canal. Bom, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para instalar esse aplicativo aí para que você consiga editar as fotos aí através do seu celular é acessar a Apple Store ou a Play Store. Então, o primeiro passo, acessa a loja de aplicativos do seu celular. No nosso caso aqui eu vou acessar através da Apple Store, então vou clicar em cima do aplicativo da Apple Store, vou vir aqui no campo de busca e vou estar digitando pelo nome do primeiro aplicativo aqui que a gente vai instalar, que é o Pixart. É um aplicativo para você conseguir fazer edição de fotos, você tem alguns recursos que usam inteligência artificial também através desse aplicativo e o app tem essa logozinha aí, tem uma avaliação de 4.8 e aqui você também tem uma prévia de como é esse aplicativo por dentro. Antes de mostrar aqui, eu já vou fazer o download. Para você instalar o aplicativo no celular de vocês, você clica na nuvenzinha com a setinha para baixo ou na opção obter, tá? Aqui você tem uma prévia de como é o aplicativo, então você consegue remover o fundo, pode também adicionar mais brilho ali, pode melhorar a qualidade das suas fotos usando também alguns efeitos, alguns recursos que são aplicados dentro do aplicativo, tá? Pode fazer os cortes, pode fazer também o processo ali de adicionar efeito. Então, você tem várias opções, ele também tem alguns templates ali que você pode obter através do aplicativo que você pode estar utilizando. Bom, descendo aqui mais para baixo, a gente vai ter algumas informações como tamanho, categoria e compatibilidade desse aplicativo, tá? Igual eu falei pessoal, esse aqui é um dos aplicativos hoje aí para você editar fotos, que está com uma avaliação muito boa dentro da loja, tá? Claro que a gente tem outros aplicativos aqui, porém esse aplicativo aqui entrega bastante recursos. O que eu recomendo que você faça? Instale o aplicativo, acesse o aplicativo, veja como que o aplicativo vai se comportar ali, se você vai se adaptar ao aplicativo e aí você pode manter ele no seu celular ou não, tá? Aqui no nosso caso já está instalado, eu vou clicar para poder acessar o aplicativo, você vai fazer esse mesmo processo, vou permitir aqui e aí você pode se conectar através de uma conta, então você pode usar a conta da Apple, conta do Google, aqui também do Facebook para você criar ou até mesmo acessar, fazer o login. No nosso caso eu vou pular essa etapa, clicando aqui em pular, você pode fechar ali em cima e aqui você também pode estar permitindo acesso a todas as fotos, vou fechar aqui novamente, olha só, então aqui se você observar você já tem vários templates aqui que ele já trouxe aqui para a gente, tem opções também para você remover o fundo, caso vocês queiram, olha só, fundos populares também que você pode estar adicionando, se remove um fundo, coloca outro fundo e aqui você também tem opções de câmera, frame, estilo livre, aqui a parte de colagem, você também tem as imagens aqui através de IA e vários templates aqui que o aplicativo disponibiliza, tá bom? Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês, não esquece de se inscrever e também deixar o seu like, tamo junto, aquele abraço e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!